Antes de vir aqui a reportagem, já tem pronto, ó. Escolha um nome para o putrinho novo da cavalaria, do regimento de cavalaria da PM. Ganhou o que eu votei, eu confesso que eu votei nele. E não foi porque eu votei com o Caruso, que é torcedor do Guarani não, nosso diretor aqui não. Mas é porque é o nome mais bonito mesmo. Ó, ficou em terceiro lugar Mineiros, com 14%. Teresópolis em segundo. Eu acho que Teresópolis era um nome mais legal pra uma putrinha, pra uma égua, né? Mas ficou em segundo lugar. Venceu Guarani com 56%. O telespectador do Cidade Alerta, olha aqui, ó. Rapaz, o bicho é danado, ó. E vai andando e jogando coice. Pois é, ele vai se chamar Guarani? Não sei porque tem a votação lá no Instagram da cavalaria da PM. Aqui tá a nossa sugestão. É o nosso voto em bloco que tá indo pra lá. Olha que reportagem legal. Eu estive hoje lá na cavalaria da Polícia Militar. Lá eu conheci esses animais que trabalham, são policiais equinos, trabalham nesse batalhão, né? Que é a cavalaria. E o mais curioso, todos lá têm nomes de cidades goianas. Agora esse pequeno aqui, ó, vai ter também um desses três nomes. Reportagem na tela do Cidade. O Regimento de Cavalaria da Polícia Militar fica instalado no setor Negrão de Lima, perto do Parque de Exposições Agropecuárias. Nosso plantel é de aproximadamente 120 animais e tem uma miscigenação muito grande. Nós temos aqui cavalos manga larga, BH, quarto de milha, crioulo, mestiços de árabes. Então tem uma miscigenação muito grande, sendo que o maior número são de manga larga hoje. Nós temos atividade de policiamento de choque em grandes eventos, como jogo, festas, né? E manifestações. E em segundo plano, o trabalho de patrulhamento, ostensivo a cavalo. Os policiais equinos recebem cuidados especiais. Qual que é a diferença na criação do animal que é nascido na roça, na fazenda, no próprio Aras ali, para um animal que é nascido aqui ou vem pra cá e ele vai ser um... Como é que fala? Um cavalo policial? Como é que é? A estrutura da cavalaria já proporciona esse habitat que ele vai encontrar lá fora. Aqui nós temos, igual eu falei anteriormente, nós temos vários tipos de piso. O cavalo tem contato aqui com a grama, com asfalto, com cimento, com broquete, com areia, como você está vendo ali à frente. Então, com o pasto, que é um cenário rural. Ele tem contato com outros animais, tem contato com veículos e tem contato principalmente com o público. E o mais importante, com o policial. Ele se familiariza com o policial. Ele está em contato constante com viaturas, sirene, bomba, gás. Enfim, ele está sendo preparado para um ambiente especificamente próprio da atividade fim dele. Ah, nós vamos ter uma manifestação, vamos ter um jogo, vai ter um festival com um grande público. O nosso cavalo, ele vai permear ali junto com o público, vai passear, vai passar, vai policiar. Ele vai ter um comportamento tranquilo. Os cavalos e as éguas, eles têm nomes de cidades goianas. Esses animais que estão nascendo agora, eles passam por uma enquete. Coloca-se três nomes, né, tenente, de cidades goianas. Para o pessoal votar, geralmente ali na página, né, do perfil da cavalaria no Instagram. Essa égua aqui é a Faina. A Faina, também lá na região, né, ali próximo caminho para Aruanã e tudo mais. A Faina, ela cruzou com o Garanhão. Um Garanhão do Norte. Por que do Norte? Porque o Garanhão se chama Porangatu. Da Faina e o Porangatu, surgiu esse potro aí, ó. Que nasceu agora dia 10 de janeiro, né, tenente? Positivo. E aí são três nomes. Atenção para a enquete, enquete aberta no Cidade Alerta e está também na página da cavalaria no Instagram. Cavalaria, underline, PMGO. São três nomes. Sabe de cabeça, tenente, quais são os nomes? Guarani, Mineiros e Teresópolis. Então vamos lá. Guarani, Guarani de Goiás. Mineiros, que é ali próximo, já está aí no sudoeste goiano. E Teresópolis, que fica aqui entre Goiânia e Anápolis. Esse potro aí, nascido agora no dia 10 de janeiro, está aberta a enquete. Quais são as cidades? Guarani, Teresópolis e Mineiros. Então pronto, vamos votar porque sexta-feira agora, dia 3, né, agora no fim da semana, é encerrada a enquete e ele vai ser batizado.